Pessoal, convenhamos, escracharam e debocharam dos véi desde sempre. Ai, os véi só ficam no sofá, parece pornô amador. Calma, cara. Oda ainda vai lá e mete a fruta mitológica do corno-aranha. Você tem noção disso? Bora lá, bora deixar de avacalhar e falar da fruta do gorovéi Jai Garcia Saturn. Graças ao PECS, tive um certo direcionador no quesito busca no Google e afins. No capítulo mais atual de One Piece, mais especificamente o 1094, o véi cosplay da Maísa entrou em ação. A fruta dele vai ser a do Ushioni versão aranha. Uma fruta mitológica que deve ser chata, visto que ele explodiu a cabeça de um random com um simples olhar. Basicamente essa fruta bate de frente com a aparência de um Ushioni lá do folclore japonês, o mais famoso, digamos. Existem vários, vários tipos de Ushioni, todos eles, algum tipo de monstro tendo na cabeça chifres bovinos. Isso faz total sentido com o pesadelo que o nosso menino Sebastião sofreu lá em Marijó, ao ver todos os gorovés transformados. Velhos que lá na abertura Brand New World, em Eneslobe, julgávamos serem apenas pilantras e brochas. O Ushioni vem direto dos pesadelos do folclore japonês. Cada região do Japão tem a sua própria versão do Ushioni. É conhecido como o terror do oeste japonês e vive próximo às águas. A maioria dos Ushioni se assemelham a um boi a partir da cabeça para cima e uma criatura demoníaca da cabeça para baixo. Muitas formas são conhecidas como existentes. As mais comuns se referem a ele como tendo a cabeça de um boi em um corpo de aranha ou caranguejo. Os outros gorovés também podemos já pensar que vão nessa temática de folclore japonês. Apesar de sua morfologia única e variada, todos os Ushioni compartilham uma série de características semelhantes, apontando para uma origem em comum. Eles são yokais extremamente cruéis e selvagens, expiram veneno tóxico e se alimentam de seres humanos. Alguns atacam nas pessoas que se aproximam demais de suas tocas. Outros, como caçadores, perambulando pelas costas atrás de novas presas. Os mais cruéis são capazes de devastar cidades, infligir terríveis maldições ou até mesmo trazer pragas e doenças junto de si. E lembro que existe uma carta lá no Yu-Gi-Oh! O Shioni, bem random essa lembrança, mas ok. Mas eu tinha uma raiva pelo ataque merda dele e ainda precisava fazer tributo pra descer e... Poxa. Enfim, Garcia também já entrou em campo fazendo tributo de um token marinheiro. O nariz do véio também bateu com o demônio, ficando impossível desassociar. Cara, é a mesma coisa. A chance de ser outra, nesse ponto, é de 1%. 1% apenas. Em algumas versões, apenas olhar diretamente pra ele pode levar a alguma doença e até a morte. Podemos considerar isso de imediato como um efeito de Saturn. Mas que ele precisa ter um time pra observar os olhos da pessoa ou, sendo mais apelão, apenas a pessoa que o olha. Sem precisar de contato visual. Pra mandá-lo para o céu ou o inferno. Claro que isso vai ter relação com o Haki, né? O Haki é insuperável na obra, isso é bem óbvio, bem nítido. E logo, logo, esse efeito do Saturn vai ser driblado. Talvez derram as mesmas só randos, randos micro-randos, digamos assim. Aqueles randos que o Usopp derrota em todo o arco jogando um estilingue, uma pedra, uma baladeira, né? Jogando uma baladeira e um estilingue derrotam os marinheiro randos. Enfim, também pra variar, mais uma vez, Oda jogando a silhueta para o inferno e fazendo algo bizarramente diferente. Mas podemos considerar que as sombras do incidente de Marijó são vistas pela visão do Sabo. O que faz elas ficarem distorcidas e não ficarem tão assim semelhantes. Tem essa desculpazinha, viu, Oda, dessa vez. O Sabo também tava mais focado e fugido que encarar os idosos mais fracos do INSS. O bom é que não vamos demorar para ver o nível de um Goro Zé e a força dele. E por que dentre os 5 foi logo esse, né? Temos coisa aí. Tem que haver uma razão específica e não ser simplesmente aleatório. Pode ser aleatório? Pode, né, cara? Fora isso, temos também aquela auréola de nuvem que Luffy tem no Gear 5. Aquela auréola só que a do Luffy é branca. No caso do véi, é negra. Isso basicamente eu vou deixar para outro vídeo para a gente explorar melhor. Dialogar, fazer teorias da conspiração, enfim. Bem, e é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com o gole sempre e o Gufford está off.